Senhor presidente, deputadas e deputados aqui presentes, acho de fundamental importância que esse parlamento traga o debate de novo da segurança pública. Esse é um tema que para nós, que resguardamos e defendemos de maneira intransigente os direitos humanos, precisa trazer a essa casa. Sem dúvida nenhuma, senhor presidente, a gente tem dados alarmantes, dados que põem não só medo na população, mas também de um momento que se eterniza de insegurança completa. A gente precisa falar, senhor presidente, do que foi a operação na Cidade de Deus, que resvalou numa fala do governador do estado do Rio de Janeiro, Witzel, apontando como solução para uma questão extremamente violenta na Cidade de Deus, a possibilidade de usar um míssil. E não só isso, senhor presidente, um míssil respaldado pela ONU. Enfim, além de ser uma fala que eu considero muito preocupante, que uma figura pública, que tem responsabilidade, sim, de formular políticas públicas para assegurar a vida de todas as pessoas do estado do Rio de Janeiro, na incapacidade de formular uma política pública que garanta a vida, faça uma proposta tão irracional e desumana que é de jogar um míssil dentro de uma favela. Senhor presidente, a gente não pode naturalizar esse tipo de fala, esse tipo de ação, porque a gente está falando de vidas. Quando eu trouxe aqui, na semana passada, todo o debate do que representa para as pessoas que vivem na favela e na periferia, quatro dias, senhor presidente, de operações policiais, a gente não vê o governador dizendo como essas 16 mil crianças e adolescentes que vivem no complexo da Maré, vão repor as suas aulas. Como, senhor presidente, a gente vai ter, por exemplo, essas famílias que são inúmeras, que tiveram ali a dificuldade de chegar ao trabalho, vão ser reconduzidas a um salário digno, afinal de contas perderam quatro dias de salário, se não muito, senhor presidente, devem ter sido demitidas por seus patrões que não compreendem a lógica de ter dias a fio, uma operação policial, onde as pessoas não têm o seu direito de ir e vir resguardado. E a gente precisa falar das vítimas dessa situação. São vítimas, senhor presidente, e aí é muito importante falarmos do quanto que isso representa para as famílias que moram na favela e na periferia, aqui na casa há grandes defesas da família, do que representa a família, mas eu não vejo ninguém falar das famílias que estão na favela e na periferia, que tem aí a sua vida, a sua rotina feita, virada de cabeça para baixo, porque não consegue sair de casa, porque atravessar a rua no meio do tiroteio não só causa um adoecimento mental, que é enorme, senhor presidente, mas a gente tem pessoas que são mortas concretamente, como aconteceu com uma mulher de 28 anos, senhor presidente, três filhos na maré. Isso é muito aviltante. E quando a gente fala, senhor presidente, que a gente precisa se responsabilizar, o nosso partido, o PSOL, entrou no Supremo Tribunal Federal com uma arguição de descumprimento de preceito fundamental contra o governador Wilson Witzel, pela sua política de insegurança, sua política de abate e essa política de extermínio, senhor presidente, que sugere que o míssil seja jogado, porque tamanha é sua incompetência para apresentar uma política pública que seja concreta e que assegure o direito e a dignidade humana dentro das favelas e da periferia. E, senhor presidente, hoje também tive a feliz informação que o Ministério Público Federal acabou de federalizar os crimes atribuídos aos caveirões aéreos, esse caveirão voador utilizado em operações policiais e que muitas vezes tem ali, senhor presidente, atiradores e esses atiradores que muitas vezes são estimulados e ordenados pelo governador do Rio de Janeiro a mirar e atirar na cabecinha, eles podem sim, senhor presidente, responder criminalmente na Justiça Federal. Isso porque na nossa Constituição Brasileira e o MPF só está aqui apresentando a Constituição Brasileira, o que ela representa, nós não temos pena de morte no Brasil. Então, ninguém pode ter a licença para matar, principalmente dada a um governador que não, inclusive, considera a possibilidade desse policial que está lá na ponta, finalmente atirando, porque foi ordenado a fazer isso e não dá nenhum cabimento jurídico a uma ação tão vil, tão irracional e tão desumana como essa. Então, senhor presidente, eu acho que a gente precisa conversar sobre o que é a política pública de segurança, do ponto de vista da prevenção. O que faz uma polícia ser preventiva, senhor presidente? Eu, por exemplo, ouço muito falar de guerra às drogas, isso é uma falácia, isso é uma grande mentira, isso é uma hipocrisia, no momento que a gente não vê nenhuma dessas figuras falarem de, por exemplo, guerra às armas, porque as pessoas, senhor presidente, por isso que eu falo que é tamanha hipocrisia, o que a gente tem de dados concretos no Brasil e no Rio de Janeiro são pessoas morrendo com tiro de fuzil e não de overdose. Então, por que ninguém faz uma guerra às armas, concretamente? É isso que mata, é essas armas de fogo, senhor presidente, que mata as pessoas e a gente sabe quem é que está morrendo. De novo, senhor presidente, de cada dez pessoas assassinadas, vítimas de armas de fogo, sete são jovens, negros, moradores da favela e periferia. A gente precisa repetir toda hora esse dado, porque se a gente fala de política seletiva, a gente também está falando da seleção quase que natural de uma política pública, que coloca como principais vítimas negros, pobres e jovens. Isso é muito sério e a gente precisa falar, inclusive, que a gente teve uma reunião nesta manhã organizando um debate junto com a Unicef para falar de prevenção a homicídios de crianças e adolescentes. algo que é fundamental e o quanto que a gente precisa da educação como algo de prevenção para que essa criança também saia desse ciclo de violência que lhe é imposta. Porque quando uma criança, senhor presidente, não vai, não pode ir à escola, perde quatro dias de aulas, isso é uma violência, é uma violência sem tamanho, porque quando a gente vai olhar os dados e os dados formulados pela rede da Maré, o quanto que essas crianças ficam sem aula, são só na Maré, só esse mês, finalzinho de mês, já são quatro dias. Num ano, senhor presidente, essas crianças têm 20 dias a menos de aula, 30 dias a menos. No final do seu período de educação básica, essa criança vai ter perdido pelo menos dois anos de aula. Isso é sério, porque quando a gente fala, inclusive, da política de cotas, que é fundamental, e as pessoas apelam para a tal da meritocracia, esquece que o próprio Estado impede que essa criança chegue na escola. Que o próprio Estado, e aí eu não estou falando se ela teve professor de matemática, geografia, se ela teve merenda, que não é um detalhe na favela e na periferia. Eu estou dizendo que o Estado impediu que essa criança chegasse até a escola, pelo menos na semana passada, quatro vezes na Maré, quatro dias de aula perdidas. E qual é a solução? Vai repor as aulas? E qual é a solução para aqueles e para aquelas que perderam o seu emprego? Porque o patrão jamais vai aceitar o tipo de desculpa. Ah, não, estava tendo uma operação policial, não consegui sair de casa, não consegui... O patrão está pouco se lixando para isso. E me parece que o governador Witzel também está pouco se lixando para isso. Para as crianças que perdem aula, para as pessoas que perdem o seu trabalho, o seu emprego, que são descontadas em quase uma semana de trabalhos perdidos porque não pôde sair da favela. Se o governador está se lixando, ele resolve jogar um míssil na favela para resolver esse problema que ele mesmo causa na incapacidade de formular uma política pública. Senhor presidente, já concluindo, são muitos os nossos desafios com a política pública de segurança. Uma política pública, senhor presidente, que não só assegure o direito e a dignidade humana, mas também que dê condições, senhor presidente, da gente falar da favela como potência, falar da favela desse lugar que é muito discriminado, que é vítima, senhor presidente, de muito preconceito como lugar que vive pessoas que trabalham, que estudam e que precisam ter todo o respaldo do Estado para viver. É só isso que eu peço, senhor presidente. E agora eu espero que o míssil do Witzel também chegue nos ouvidos da ONU e da OEA para a gente ver o tamanho da descredibilização de uma fala que eu considero muito, muito, muito mesmo, senhor presidente, desautorizativa do que é e do que representa hoje a ONU para o Brasil e para o mundo. Muito obrigada, senhor presidente. Obrigada, senhor presidente.